Em 2021, a Amazon lançou a sua tecnologia para o varejo físico, dizendo que revolucionaria a experiência de compra. Trata-se da Just Walk Out, ou apenas saia. Nela, o cliente é monitorado por câmeras e sensores, e basta pegar o produto desejado e sair, que tudo é cobrado na conta da Amazon do usuário. Mas, ao que parece, não é tão fácil operar esse sistema. Tony Hoggett, vice-presidente sênior do setor de lojas físicas da Amazon, disse em entrevista ao The Information que a companhia pretende voltar a abrir lojas da Amazon Fresh nos Estados Unidos neste ano, mas sem a tecnologia da empresa. Em vez disso, as lojas terão um sistema utilizado por várias redes de supermercados, em que o próprio consumidor escaneia o código de barras do produto e depois realiza o pagamento. Há três motivos para a decisão da Amazon. O primeiro motivo é a dificuldade para ampliar o uso da tecnologia Just Walk Out em lojas grandes. É preciso muitos sensores e muitas câmeras. O segundo é que demora alguns minutos, em alguns casos horas, para a Amazon saber exatamente o que foi consumido. Por último, a empresa precisa manter uma equipe para conferir se o sistema não errou nas cobranças. Ou seja, nem tudo é lindo como a tecnologia faz parecer. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria CNN Brasil e Nelfeed. Muito obrigado e até a próxima.